Para a Hager Up, vai chegando Grafignan, faltando Lamanunera e Lanaia, lá por fora Lanaia vai se aproximando, colocada Vai chegando Lamanunera, no quarto box Coloca-se Lamanunera, vamos a partida, nono e penúltimo Tudo pronto, todas colocadas A tensão foi dada, a partida Lina's Gold, pulou com vários tempos de atraso Lamanunera tem uma ponta, vai levando um corpo inteiro, Lanaia em segundo, Astuciosa em terceiro Hager Up, corre em quarto, em quinto, lá por fora, vai avançando a Grafignan Tomou a quinta, tomou a quarta, avança por fora, tomou a terceira, final da reta oposta Lamanunera tem a ponta, meio corpo de vantagem, Lanaia em segundo, Astuciosa em lá por fora Grafignan, Grafignan botou terceira, Astuciosa em quarto, em quinto, junto aos paus Hager Up, em sexto, balançada, Red Union Na última colocação, Nina's Gold, final da variante, Lamanunera e Lanaia Lamanunera, meio corpo de vantagem, Lanaia em segundo Na terceira colocação, Grafignan, contorna a curva chegada Entram pela reta, final, Lamanunera tem a ponta, Lanaia, corre em segundo Lanaia botou do lado, avança dentro da primeira Vai livrando cabeça de vantagem, Lamanunera corre em segundo Astuciosa em terceiro na ponta, Lanaia, Lamanunera tenta voltar por junto a Serquintena E vai voltando por dentro, Lanaia e Lamanunera Lamanunera avança por junto a Serquintena, no braço do Vebordes Avança junto a Serquintena, Lalaia e Lamanunera Lamanunera junto a Serquintena, vai voltando Lanaia tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem Lamanunera em segundo, Lamanunera avança, tenta a primeira Lamanunera cruza a faixa final, vitória para Lamanunera Esse Wagner é bom, já tá voando, hein André Cunha É, Fernandinho, mas no caso ele montou a de fora, né? Ele montou a Lanaia, no caso, aqui perdeu no caso